A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vilarinho das Cambas foi a vencedora do desfile das Marchas Antoninas 2015. As marchas saíram à rua no dia 12 de junho, mas só no dia 13, no encerramento das festas, foram conhecidos os vencedores. Com o tema O Brilho dos Deuses, a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vilarinho das Cambas ganhou o Prémio de Melhor Marcha à frente do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão, que ficou em segundo lugar. Na terceira posição ficou a Arca, a Associação Recreativa e Cultural de Antas. O primeiro prémio foi então para a Marcha de Vilarinho das Cambas, que ganhou pela primeira vez após três participações consecutivas. Queria muito conseguir um lugar ainda melhor que o ano passado. Desde o primeiro dia em que escolhemos o tema, em que pensámos na letra, no guarda-roupa, tudo foi com o objetivo mesmo de surpreender, de superar ainda mais as expectativas, porque acho que o ano passado nós estávamos muito lindos, merecíamos se calhar melhor até do que conseguimos. E desde o primeiro dia queríamos tentar ainda superar mais isso. As Antoninas 2015 foram de resto nove dias de muita animação, onde se cumpriram também muitas tradições populares, como o saltar das fogueiras de Santo António. As cerimónias religiosas também não faltaram, com a distribuição do pão de Santo António e a procissão que percorreu as ruas da cidade. No encerramento das Antoninas 2015, o presidente da Câmara de Famalicão fez um balanço muito positivo, falando em excelência e superação por parte de todos os famalicenses. As festas Antoninas este ano, infelizmente, correram a um nível a roçar a excelência. De facto, ao longo destes dias, desde o dia 5 até hoje, tivemos muitos brilhantes momentos, muitos momentos de exaltação em que as pessoas se superaram. E a palavra superar tem estado presente em muitos eventos associados às Antoninas. As marchas que hoje entregámos os prémios, em função da classificação atribuída pelo júri, têm sido disso um magnífico exemplo. Ano após ano, as associações, as freguesias envolvem-se cada vez mais e fazem com que os projetos sejam cada vez mais e melhor sucedidos. É esta a essência das festas Antoninas. É por os famalicenses, as associações, as forças vivas da comunidade, a proporcionarem as festas que nós queremos para o nosso cotidiano. E é bom para mim, enquanto autarca, perceber que vivo num conselho e que dirijo um conselho tão dinâmico e tão assertivo como tem sido o Conselho de Famalicão. Festas Antoninas de Famalicão trouxeram nove dias de animação. No encerramento foram conhecidos os vencedores das marchas Antoninas. A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vila Lindo das Cambas arrecadou o primeiro prémio. A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vila Lindo das Cambas